O advogado do PRN, Célio Silva, apresentou agora à noite ao TSE o pedido de extinção do PMB. O advogado argumenta que o PMB não fez as nove convenções regionais que deveria realizar pela lei eleitoral. Segundo o advogado, o PMB só fez quatro convenções. Amanhã o advogado do PRN vai pedir ao TSE a impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos pelo PMB. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Francisco Rezec, dá uma entrevista aos correspondentes estrangeiros no Rio e diz que julgar a candidatura do animador Silvio Santos vai ser uma das decisões mais difíceis da história do TSE. Esses jornalistas escrevem as notícias sobre o Brasil que saem no mundo inteiro. Atualmente o maior problema deles é explicar como surgiu um novo candidato na disputa presidencial há poucos dias da eleição. E como você corre 80 dias e subitamente alguém entra e está em frente. Como você pode explicar isso? Na entrevista com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os jornalistas estrangeiros fizeram 25 perguntas. 21 sobre o lançamento da candidatura do apresentador Silvio Santos. Esse correspondente americano quis saber como alguém pode se lançar candidato faltando tão pouco tempo para a eleição. O jornalista francês perguntou quem foi o autor da lei que permitiu isso. E o japonês indagou se a eleição não corria risco de ser adiada por causa dessa confusão. O mais antigo correspondente estrangeiro no Brasil, esse polonês, perguntou se a justiça não vai impugnar a candidatura de Silvio Santos. O presidente do TSE explicou aos jornalistas estrangeiros que encurtou todos os prazos para que a decisão sobre a candidatura Silvio Santos saia o mais rápido possível. Os prazos para a candidatura Silvio Santos ficam assim. Amanhã é dia para impugnação. Na quarta-feira será o dia para apresentar a defesa. E finalmente na quinta-feira, às seis e meia da tarde, o Tribunal Superior Eleitoral se reúne para decidir se Silvio Santos é candidato ou não. O candidato do PDT, Leonel Brizola, anuncia no Rio que vai pedir a impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos. No pedido, o PDT argumenta que o empresário é dono de uma rede de televisão. Ele está exercendo a direção daquele império, daquele complexo e a lei é clara. Ele não se desincompatibilizou. Além de ser indecoroso, além de ser amoral, a utilização da rede em seu benefício pessoal. Dois candidatos fazem campanha na Bahia. O candidato do apresentador, Silvio Santos. O Ibope entrevistou 3.650 eleitores do dia 2 até ontem em 260 municípios. Você vai ver agora os resultados da pesquisa estimulada em que o eleitor recebe um modelo da cédula eleitoral e escolhe o candidato de sua preferência. O eleitor vota como se a eleição fosse hoje. Se a eleição fosse hoje, Aureliano Chaves do PFL, Roberto Freire do PCB e Ronaldo Caiado do PSD chegariam praticamente juntos com 1% cada. Armando Corrêa, que era o candidato do PMB e deu lugar a Silvio Santos, teria 2%. Afif Domingos do PL, seria o sétimo colocado com 4%. Ulisses Guimarães do PMDB, seria o sexto com 5%. Paulo Maluf do PDS, o quinto com 7%. Mário Covas do PSDB, seria o quarto com 8%. Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ficaria em terceiro com 14%. Leonel Brizola do PDT, chegaria em segundo com 15%. E Fernando Collor de Melo do PRN, seria o primeiro com 28%. Veja agora neste outro gráfico do Ibope, o sobe e desce dos principais candidatos. Brizola saiu na frente, caiu para 11% em junho, depois subiu para 14% em setembro. Em outubro, foi para 16%, oscilou um pouco e depois se estabilizou em 15%. Lula era o segundo, caiu 10 pontos em 5 meses e chegou a 5% em agosto. Em dois meses, recuperou os 10 pontos. Em novembro, voltou a perder um ponto e há duas semanas se mantém estável na faixa dos 14%. Collor saiu com 7%, passou por Lula e Brizola em abril e chegou a 43% em junho. Oscilou na faixa dos 42% e caiu. Há duas semanas, também vem se mantendo estável na faixa dos 28%. Covas saiu com 6% em março, perdeu a metade em junho e depois começou a se recuperar. Covas está agora em quarto lugar com 8%. Maluf começou com 5%, depois de seis meses nessa faixa, começou a subir e chegou aos 9% no final de outubro. De lá para cá, perdeu dois pontos e está agora em quinto lugar com 7% pelos números do Ibope. Se a eleição fosse hoje, os outros 11 candidatos a presidente teriam juntos 1%. O Ibope fez uma outra pergunta para medir a intenção de voto do eleitor diante do novo quadro eleitoral com a entrada do apresentador Silvio Santos. Neste caso, o eleitor recebia uma cartela de papelão com os nomes dos 22 candidatos, inclusive o de Silvio Santos, que não constará da cédula oficial. Veja agora os resultados. A Aureliano Chaves, Roberto Freire e Ronaldo Caiado estão praticamente empatados com 1% cada. A FIFI Domingos aparece em oitavo lugar com 3%. Ulisses Guimarães surge em sétimo com 4%. Maluf está em sexto lugar com 6%. Mário Covas é o quinto com 7%. Lula é o quarto com 12%. Brizola aparece em terceiro com 14%. Silvio Santos surge em segundo lugar com 18%. E Collor permanece na liderança com 23% das intenções de voto. Na pesquisa com a cartela, os outros 11 candidatos à presidência somaram juntos apenas 1%. Houve ainda 1% de votos brancos e 8% de indecisos. Há pouco mais de uma semana das eleições, a disputa pelos dois lugares do segundo turno ainda depende do que vai acontecer com a candidatura Silvio Santos. Veja com Alexandre Garcia. A pesquisa que usa uma cédula igual à cédula oficial simulando o ato de votar mostra uma situação estável, praticamente igual à da pesquisa anterior. Com a mudança, o candidato Covas ultrapassa o candidato Maluf. Usando a cédula oficial, os votos atribuíveis ao candidato Silvio Santos são 2%. Mas utilizando-se um disco com os nomes dos candidatos, inclusive o nome de Silvio Santos, para medir as intenções de voto, aí aparece o seguinte quadro. O candidato Fernando Collor mantém a liderança com 23%. O candidato Silvio Santos aparece com 18%. E os demais candidatos ficam distantes. Brizola com 14%, Lula com 12%. Bom, aí o que se nota é o seguinte. Usando a cédula oficial, igual à situação de 15 de novembro, os votos atribuíveis a Silvio Santos são 2%. Medindo-se a intenção de voto, os votos são de 18% para ele. Conclui-se então que de 18% de total de intenções de voto para Silvio Santos, 2% apenas sabem como votar nele. A alteração do quadro estável mostrado pela pesquisa que usa a cédula oficial vai depender de dois fatos. O primeiro é o aprendizado daqueles que pretendem votar em Silvio Santos. O segundo fato é a decisão da justiça eleitoral que vai analisar uma candidatura de última hora de um empresário de televisão que tinha tudo para ser candidato há seis meses, mas desistiu. E apareceu como candidato agora, livrando-se dos embates da campanha. Na próxima quinta-feira, a soberania e a independência da justiça eleitoral vão dizer se isso pode ou se isso não pode. E atenção, o presidente Sarney vai entrar com duas ações, uma criminal e outra civil, contra o candidato do PRN, Fernando Collor. Na ação criminal, o candidato pode ser punido se ficar caracterizado o crime de calúnia e difamação. Com a ação civil, o presidente quer receber do candidato indenização por perdas e danos morais. O líder do governo na Câmara, deputado Luiz Roberto Ponte, informou que o presidente ainda não definiu a data para entrar com as ações na justiça. Boa noite. Boa noite.